A relação ao caso homicídio no caso tentativa homicídio não me acontece e a aldeia Terra Santa Sucumadori, posto administrativo do Malaisu, e a sexta semana cota o que resulta vítima Dominga Soares Maté Fatin, também retançona o Tudic no Nia Oan Lim de Moí retançona e a parte limancar o custo suspeito LH. A relação ao caso homicídio no caso homicídio não tentativa homicídio, a sua vítima Dominga Soares no Nia Oan, porta-voz nem receita foi explicação para o público, a razão, processo e investigação para o caso refere a tendência do município de Lili. O resultado do caso é que o Ministério Público não tem a prisão preventiva. Isso é verdade, mas o caso depende da competência do Ministério Público e do processo. O comandante Pente, o município de Lili, o superintendente Sefe Henrique, e que da costa até tem atuação Pente, lá reba suspeito Nia Esposa no armembro, polícia, sem a sala tem que capturar o que submete o processo de investigação. Também tem a suspeito e na prisão preventiva, o que reina fatta em delegação competência para Pente, o que continua o que processo de investigação para o caso refere. Eu quero falar sobre o público, quando a suspeito Nia Esposa, polícia, tem que fazer o pessoal, autor, suspeito Nia Rasma, polícia, nós estamos atuando. Polícia, polícia Nia Esposa, CECD, nós estamos atuando. Polícia, polícia, tem que fazer o atendimento especial. Então, a polícia, tem que fazer o atendimento especial. Eu aprecio também a cooperação, hoje, suspeito na família, hoje, já tudo que está aqui, suspeito, da rua, suspeito.